Boa noite, sejam bem-vindos todos. Sejam bem-vindos a mais esse momento de meditação, de reflexão, de introspecção, de estarmos um pouquinho com nós mesmos, sejam muito bem-vindos, boa noite. Gente, quem já for chegando, busque o seu lugar, tome o seu lugar nessa linda roda de meditação, nessa linda comunidade de meditação. Tome o seu lugar, já traga a sua presença para o aqui e agora. Como que você traz a sua presença para o aqui e agora? Respirando, conscientemente, prestando atenção na sua respiração. Observe o seu corpo, percebe se tem alguma parte tensionada no seu corpo, apenas observe. Observe a sua respiração, percebe se você está ofegante, se você está respirando conscientemente, se você está de fato inspirando toda a capacidade dos seus pulmões e expirando toda a capacidade dos seus pulmões. Sinta-se presente, observe a respiração, observe o seu corpo e sente no seu lugar. O lugar que te pertence nessa grande e linda roda de meditação. Nós somos muitos, somos muitos. Imaginem a força da vibração que nós temos quando todos nós, geralmente mais de 3, 4 mil pessoas, hoje de manhã foram 6 mil pessoas. Quando todos nós estamos no mesmo instante, com a mesma energia, com a mesma vibração, para que haja amor, compaixão, paz, alegria, conexão no planeta. Começa em nós, na nossa casa, na nossa família e isso vai expandindo e é uma onda maravilhosa. Então, tome o seu lugar, tome o seu lugar nessa grande roda. É uma linda roda de meditação. Obrigada por estarem aqui. Hoje de manhã eu fiz uma meditação, uma reflexão, de a gente reconhecer em nós alguns sentimentos que são importantes e eu vou repeti-la agora à noite. Quais são os seus hábitos? Você tem consciência dos seus hábitos? Eu sou uma pessoa muito ritualística. Eu tenho rituais que eu gosto muito. Eles não me enrijecem. Eles não me deixam rígida a ponto de me incomodar se eles não acontecem por um motivo ou outro. Eles não me enrijecem. Mas eles me fortalecem. Eles me nutrem. Me tranquilizam. Então, eu tenho os meus hábitos da manhã. Eu levanto. Eu medito. Eu faço a minha oração em frente a um altar que eu tenho aqui na nossa casa. Eu leio algo muito rapidinho, pouquinho. Alguma frase, alguma metáfora, alguma coisa que seja... que traga reflexões pra mim, algum aprendizado, enfim. E aí eu saio pra minha atividade física. Tomo café e saio pra minha atividade física. Então, este é o meu ritual da manhã. Ou este é o meu hábito. De todas as manhãs. Não importa se eu estou aqui na minha casa, se eu estou na casa dos meus pais, de algum amigo, na praia, em um hotel, aonde quer que eu esteja. Aonde eu vou, eu levo meus hábitos comigo. São hábitos que me fortalecem, que me impulsionam, que me nutrem. E geralmente os hábitos podem fazer isso. Os rituais podem fazer isso. Ao final do dia, como agora, antes de me deitar, quando eu vou pro quarto, que eu já não faço mais nada, que eu vou pro quarto me deitar, eu tenho um novo hábito. Por um minuto, uma das últimas coisas que eu faço por um minuto, eu repasso o meu dia muito rapidamente. Eu repasso com o seguinte objetivo. O que neste dia foi bom, eu gostei da minha postura, do meu comportamento, dos meus pensamentos, da forma como eu agi. E o que neste dia eu poderia ter feito diferente. Eu poderia ter feito melhor. Eu poderia ter sido uma pessoa melhor. E eu faço isso porque isso também me fortalece. Isso também me impulsiona. Isso me ajuda a crescer. É uma análise que eu faço. E aí em seguida eu agradeço. Por eu ter essa consciência, por eu ter tido essa ou aquela experiência que me fizeram crescer, ou essa ou aquela experiência que me trouxeram tanta alegria, tanta felicidade. felicidade. Então, isso são hábitos ou rituais. Tem um curso nosso que a gente faz, que é um curso de inteligência emocional, e que eu falo, uma grande parte desse curso, eu falo sobre o poder dos nossos bons hábitos. e o hábito, muitas vezes, você nem está com aquele hábito porque você gosta de fazer aquilo, mas porque você gosta do resultado. Por exemplo, escovar os dentes. Você escova os dentes todos os dias, de manhã, depois que toma café, na hora do almoço, depois que lancha, à noite, depois que já... Não porque você gosta de escovar os dentes. Não é o ato de escovar os dentes que te dá prazer, enfim, o que quer que seja. Mas o resultado deste ato, não é? É você estar com a boca fresca, a sensação de frescor, de limpeza dos seus dentes, os dentes clarinhos, branquinhos, um bom hálito. Então, é o resultado da escovação, e não a escovação em si. E os hábitos são assim, às vezes você não... Ai, mas eu tenho preguiça de atividade física, eu não gosto. Mas só que quando você começa a fazer, e faz disso, um hábito, ou um ritual na sua vida, com o tempo, você começa a ter os resultados. E você começa a reconhecer os resultados. E aí, aquilo passa a ser prazeroso pra você. Então, vamos criar vamos nutrir bons hábitos. E por que que eu tô falando disso agora? Porque esse meu bom hábito da noite, eu não vou entrar em mais nada aqui de hábitos, porque existem os que não são tão positivos também, que nos levam pra um outro caminho. Mas isso, um dia a gente faz uma live sobre isso. Mas os hábitos, os bons hábitos, como este meu bom hábito que eu gosto de ter ao final do dia, quando eu faço uma reflexão muito rápida, isso é muito rápido, viu gente, né? Cinco minutos parada pensando, é muito filme que passa na minha cabeça. Quando eu faço esse bom hábito, eu posso reconhecer em mim o que eu quero fazer diferente, o que eu posso fazer melhor, o que eu posso não fazer, o que eu posso fazer mais, que pessoa eu quero ser no dia seguinte, melhor do que eu fui hoje. isso é muito bom. E também porque eu reconheço durante todo o dia os sentimentos que estiveram presentes em mim. Se foi alegria, calma, raiva, intolerância, paciência, impaciência. Então, são coisas que vão te alimentando, te nutrindo e trazendo você pro lugar que você quer. É uma sugestão. Pra nós que estamos aqui meditando todos os dias às seis e às oito, nós já criamos um bom hábito, provavelmente. Porque há quanto tempo nós estamos fazendo isso? Meses? Então, já é um novo bom hábito. Alimente os seus bons hábitos. Deixa eu pôr meus óculos aqui. Nossa, já vamos respirar, porque senão depois eu me excedo muito no tempo. Bom, nós vamos respirar um pouquinho, depois eu vou fazer um convite pra vocês de uma reflexão que nós vamos fazer juntos. Ao finalizar essa reflexão, eu vou pegar o nosso baralhinho dos sentimentos, esse baralhinho que tá aqui. Peraí, que ele tá aí na minha jatamala. O baralhinho dos sentimentos, neste instante, ele está colocado aqui à minha frente com a intenção de que ele esteja no centro dessa grande roda de meditação. Que ele esteja no centro de todos nós com a intenção de que ao final dessa meditação, a gente tire uma cartinha, nós vamos tirar uma cartinha para todos nós. É uma cartinha de um sentimento, de uma sensação, de um comportamento para que a gente possa refletir sobre isso na noite de hoje. Tá bom? Então, ele vai ficar aqui no centro da roda, todos nós vamos estar conectados com ele, junto com a minha jatamala de agora à noite, para que as pedras também estejam a serviço e tragam para nós a energia que a gente precisa. Bom, nós vamos respirar, então. Depois da respiração, eu vou fazer essa pequena reflexão, nós vamos caminhar juntos nisso. Em seguida, a gente vem voltando, eu puxo a cartinha dos sentimentos e a gente finaliza. Tá bom? Para a nossa respiração, nós vamos respirar pelo nariz e soltar pelo nariz ou pela boca da forma que for mais confortável para você. Isso não faz diferença, tá? A diferença é a sua expiração, quando você solta o ar, tem que ser mais longo, mais longa do que a sua inspiração. Então, você inspira pelo nariz e solta o ar pelo nariz ou pela boca bem mais longo do que você inspirou, tá? Sente-se de uma maneira confortável, com a coluna ereta, sua coluna retinha, a cabeça confortavelmente apoiada no seu pescoço, na sua coluna vertebral. Se você está sentado em uma cadeira, um banco, algo assim, você coloca, planta os seus dois pezinhos no chão, seus pés ficam plantados no chão. Se você está na cama, numa cadeirinha de meditação, um puff baixinho, cruza a perninha feito perninha de índio, tá bom? e aí eu vou desativar os comentários para que a nossa atenção possa realmente estar na nossa respiração, nossa respiração nos traz para o presente. Então, nós vamos desativar e ao finalizar a meditação, eu, lembrando, eu ligo os comentários, eu tenho lembrado, tá bom? Então, vamos começar a respirar, se for confortável para você, suavemente, feche os seus olhos. E vamos começar a respirar lento e profundo. Respira lento, profundo e ritmado. Inspira pelo nariz e solta pelo nariz ou pela boca, como você preferir. Cuide para que a sua expiração seja mais longa do que a sua inspiração. Inspira lento, profundo e ritmado e expira. E vamos fazer isso por mais um tempinho. Eu vou me calar por um tempinho, mas nós todos continuamos inspirando e expirando. Traga a sua atenção para a sua respiração. sinta o ar entrando pelas suas narinas, chegando até o seu abdômen e sinta o ar saindo do seu corpo. e aí do seu corpo. Tchau, e aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Continue respirando Mantenha os seus olhos fechados E a partir deste lugar de calma De conexão Eu quero que você faça uma pequena viagem Ao seu passado Pode ser o passado recente Hoje pela manhã Ontem Mês passado Há um ano atrás Cinco anos atrás Dez anos atrás Onde você quiser Encontre na sua história Do seu passado Um momento Onde você tenha Experimentado Sentido O amor O amor na sua Mais pura Expressão Visualize Visualize Sinta Experimente O amor Pode ser O amor Do nascimento dos seus filhos O amor O amor que você enxerga Quando olha nos olhos De um bebê recém-nascido Pode ser uma experiência de amor Vivida no dia do seu casamento Uma experiência de amor Vivida com o seu pai Com a sua mãe Com o seu filho O amor Pode ser o amor Quando você contempla a natureza Quando você é recebido em casa Pelo seu cachorrinho Pelo seu gatinho Pelo sua maritaca Pelo seu papagaio O amor Sinta nesse momento Experimente Sinta Uma experiência Da sua vida Onde você teve Esse contato Onde você sentiu O amor Respire bem Fundo E sinta esse amor E perceba esse amor Expandindo Crescendo Dentro do seu coração Sinta o amor Sinta o amor Porque o amor Está em você Tome uma respiração Bem profunda E agora Visualize Experimente Sinta Uma experiência Na sua vida Onde você sentiu Alegria Alegria genuína Aquela que brota De dentro Do seu coração Para fora Através de uma gargalhada De um sorriso Através de uma batida Mais rápida Acelerada Do coração A alegria A alegria Que movimenta O nosso corpo Nos faz ter vontade De movimentar De pular De correr Pode ser A alegria De uma brincadeira Com seus filhos De um jogo Com seus amigos Pode ser A alegria De uma descoberta Com seu parceiro Com a sua parceira A alegria De conquistar Um objetivo A alegria A alegria Do dia Da sua formatura A alegria De conseguir correr Uma maratona De conseguir escalar Uma montanha A alegria A alegria A alegria De contemplar A natureza A alegria A alegria Do despertar Tão entusiasmado Dos pássaros Sinta Experimente Vivencie Nesse momento A alegria A alegria Em você E perceba Como essa alegria Domina O seu corpo Como ela expande A partir Do seu coração Trazendo explosões Dentro do seu corpo Sinta neste momento A alegria Porque alegria Porque a alegria Também está Em você E tome uma respiração Bem profunda E agora E agora neste momento Visualize Experimente Sinta Em uma história Da sua vida Um momento Em que você sentiu A coragem A coragem A coragem Na sua forma Mais verdadeira De ser A coragem Para tomar Uma decisão A coragem A coragem Para assumir Um compromisso A coragem Para superar Um desafio A coragem A coragem Para expressar A sua opinião A coragem Ao apresentar O seu TCC A coragem Ao enfrentar Uma prova Difícil A coragem A coragem Para presidir Uma reunião Importante Difícil A coragem Para enfrentar Um problema Sinta Na sua história De vida E sinta Em você Um momento Onde você Experimentou Vivenciou A coragem Sinta a coragem Dentro do seu coração Deixe que essa coragem Expanda por todo O seu corpo E perceba Como a coragem Também está Em você Tome uma respiração Bem profunda E agora E agora Com seu coração Com seu coração Nutrido e preenchido Por amor A alegria A alegria A alegria A alegria Coragem Vivencie Experimente Sinta Um momento Um momento Um momento Um momento na sua vida Onde você Viveu A conexão A conexão Com Deus A conexão Com a inteligência divina Com algo maior Talvez Talvez Profundo e amoroso E amoroso De um bebê Recém-nascido No seu colo Talvez você tenha Experimentado E sentido A comunhão A conexão Com Deus Do alto Da sua montanha Ao contemplar Tudo Aquilo Além Todo Aquele infinito Talvez tenha sido Um momento De oração Talvez tenha sido Um momento De meditação Talvez tenha sido Um momento Contemplando A natureza Observando Os pássaros Sinta Experiencie Neste momento A conexão Com Deus A comunhão Com Deus Com a inteligência divina Tome uma respiração Bem profunda E deste lugar Estar conectado Em comunhão Com Deus Retire-se Ao seu silêncio E faça A sua oração Uma oração De gratidão Pela vida Uma oração Uma oração De gratidão Isso E permitindo Que essa inteligência Superior Deus Abençoe O seu caminho O seu silêncio Ainda 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 Amém. Amém. Tome uma respiração bem profunda. Respirando bem profundamente, integre em você. Sinta expandindo a partir do seu coração o amor. O amor que você é. O amor que está em você. Tome uma respiração bem profunda e sinta expandindo por todo o seu corpo, a partir do seu coração, a alegria. A alegria está em você. A alegria também é você. Tome uma respiração bem profunda. E sinta expandindo a partir do seu coração a coragem. A coragem está em você. A coragem está em você. A coragem também é você. E preenchido por amor, alegria e coragem, sinta no seu coração a conexão entre você e Deus. entre você e a inteligência divina. e perceba como Deus também, a inteligência divina, também está em você. E desse lugar se conecte toda a teia vibratória do planeta de abundância. A teia deste padrão vibratório. Respire bem profundo e sinta o amor, a alegria, a coragem que estão em você. e deste lugar a conexão com Deus, a comunhão com Deus e a inteligência superior. E preenchido e nutrido por tudo isso, sinta brotar no seu coração a gratidão. A gratidão pela vida. A gratidão por todas as experiências que te trouxeram até aqui. A gratidão pelo seu caminho. A gratidão. A gratidão. E essa gratidão também vem crescendo, vem crescendo e se manifesta com um belo sorriso no seu rosto. E com esses sentimentos. nutrido, acolhido e amparado pelo amor, pela alegria, pela coragem, pela comunhão com Deus e pela gratidão. Você vem voltando pro aqui e agora. Trazendo toda essa experiência que foi útil e o que foi bom para você. Vem voltando pro aqui e agora. No seu tempo. Os que desejarem, abram os olhos. Os que quiserem, mantenham os olhos fechados. Eu vou pegar o baralhinho nesse momento. E conectar com toda a nossa energia desta roda. E conectada a essa energia, nós vamos embaralhar o nosso baralhinho. E tirar aqui uma mensagem. Pra que a gente possa refletir, sentir, experimentar. Nesse finalzinho de noite. Vamo lá. Ai... Caiu aqui, gente. Vamo chorar uma cartinha. Vamo chorar. Vamo chorar uma cartinha. Essa é a nossa cartinha Coragem Que linda Que linda a nossa cartinha Coragem Um pensamento forte De que tudo é alcançado Com determinação e insistência É ter confiança em si É cultivar esta segurança Acreditando que você é capaz É agir quando preciso Parar quando necessário Acredite Você consegue É libertador Coragem E aqui a gente vai finalizar Mais uma roda Se você ainda não escreveu Aquela sugestão que o Rafa fez Da gratidão Este é um bom momento Se você tem o seu livrinho O meu fica aqui comigo Aqui no meu Espaço dos meus rituais Meu baralhinho Meus japamalas Meus livrinhos Se você tem esse livrinho Como um diário As pássimas são branco Você escreve Você registra Pelo que você é grato neste dia Se você não tem o livrinho Não tem Não faz diferença Mas você pega um papel Um caderninho Opa Caiu nossa conexão E voltou Então se você não tem o livrinho Busque o seu caderninho Um papel E escreva Pelo que você é grato Neste dia Mais uma vez Obrigada É uma emoção muito grande Uma honra muito grande E nos vemos amanhã Às seis da manhã Gratidão Até amanhã às seis Boa noite Boa noite Muito boa noite A todos Bem-vindos